Rapaz, é sério que vocês vão acabar isso só em 2020, meu? A UPA aqui do Simeone? É só em 2020 que vocês vão acabar? Pô, é sacanagem isso daí, hein, pessoal? Que novela, hein? A gente tá entrando no... É, quinto semestre, gente. Quinto semestre. Já dava pra ter feito alguma coisa com essa UPA aqui, meu. Pô, é uma sacanagem isso daí com o povo, né? Pô, e se falando em UPA, e se falando em atendimento, não adianta nada ficar investindo em patrimônio, ficar investindo em obras e não investir no material humano, viu? A gente passa por aquele PS Norte ali, ó. Em dias em que não há um movimento muito grande, tem pessoas chegando às 11 horas da noite, assim como eu e a minha família, que eu uso o serviço público também, viu? E saindo 4, 5 horas da manhã. Pô, pessoal, vamos fiscalizar isso daí, vamos fiscalizar essa obra aqui, vamos dar um apoio pro povo aí. E no Quintino 1, aquele PS do Quintino 1, quando é que vocês vão começar a se mobilizar? Tem o pessoal do Quintino 1, do Parque Avelino, do aeroporto, que estão tendo que se deslocar até a Vila Mariana pra serem atendidos, pessoal. Vamos dar atenção pro povo, para de fazer a gente de palhaço aí, gente. Ô, pessoal, é um singelo recado aí, não vou nem prolongar muito o vídeo aí, que eu acho que o recado foi dado. Valeu, muito obrigado aí, que Deus abençoe a todos, viu?